Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás É o som do atabaque, ela vem por cima do piru Encaixa, xota, encaixa, xota Encaixa, xota, encaixa, xota Encaixa o cu Encaixa, xota, encaixa o cu Encaixa, xa, 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 xa Tá bom demais Olha o som do atabaque, ela vem por cima do piu Encaixa o jota, encaixa o jota, encaixa o jota Encaixa o jota, encaixa o jota Encaixa o jota, encaixa o jota Mãe amiga tá muito louco e tu também tá aqui em ela Mãe amiga tá muito louco e tu também tá aqui em ela Olha pra mim as duas Nem joga, nem joga, nem joga, nem joga, nem joga na xerica Nem joga, nem joga, nem joga, nem joga, nem joga na xerica Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Olha o som do atabaque, ela vem por cima do piu Encaixa o jota, encaixa o jota, encaixa o jota Encaixa a jota, encaixa o cu, o, o, o Encaixa... Jota Cambo, demais O som do atabaque, ela vem por cima do piu Encaixa a jota, encaixa o chovo Tua amiga ta muito louca e tu também ta queira em ela Olha pra mim as duas Vem joga nem joga nem joga nem joga nem joga na xerica Joga nem 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 jog